Você sabia que o nosso eu é um fenômeno social e que o afeto que nós dirigimos a ele vai revelar a nossa autoestima? Olá, eu sou Pedrita Reis, psicóloga na clínica Cazuli e hoje nós vamos falar de autoconceito e autoestima. Desde que nascemos, nós entramos em contato com diversas outras pessoas e em nossa socialização, nesse processo de socialização, nós vamos formando quem nós somos e vamos descobrindo quem são as pessoas ao nosso redor. Você sabia que o contato social é tão relevante para o nosso autoconceito que o nosso eu é considerado um fenômeno social? O nosso autoconceito é formado em grande parte pelas nossas relações interpessoais e sociais e é relevante em uma variedade de situações. É importante saber como nós somos para entender a influência que isso tem em alguns comportamentos e em algumas situações. E também é importante saber como as outras pessoas são para entender muitas das vezes como elas também têm se comportado nas mesmas situações que nós. É a partir da percepção de nós mesmos e de como nos relacionamos e nos comparamos com os outros que a gente vai formando o nosso autoconceito. O autoconceito, essa ideia que nós temos de nós mesmos, ele é formado com informações de diversas fontes. A primeira fonte de informação que nós temos para formar o nosso autoconceito é o processo de introspecção. Esse processo de olhar para dentro de si mesmo, de refletir sobre os pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos diante de cada situação, evento, vivência. A segunda fonte de informação seria a percepção do nosso próprio comportamento. Uma avaliação que a gente faz de como nós nos comportamos em determinadas situações. Se nos comportamos tão bem quanto gostaríamos ou não, como que a gente pode corrigir esse comportamento. A terceira fonte de informação para formar o nosso autoconceito é a comparação social. Há uma tendência nossa de nos compararmos com a sociedade enquanto um todo, né? É uma realidade mais objetiva, mas também a gente se compara com as pessoas próximas. E por fim, a influência do contexto social. É muito interessante a gente observar alguns sinais físicos que o nosso organismo nos mostra. Em alguns momentos a gente se sente com o coração meio apertado ou então trêmulo. Esses alarmes são importantes porque eles nos ajudam a interpretar como a gente se sente em determinadas situações. Uma vez formado o nosso autoconceito, a gente direciona a ele um afeto. E esse afeto geralmente é positivo. E aí a gente tem a tão famosa alta autoestima. Nós temos um afeto positivo, nós nos sentimos bem com esse autoconceito, com esse conceito que nós temos sobre nós mesmos. Mas quando o afeto a esse autoconceito é negativo, a gente tende a ter uma baixa autoestima. Nós não somos aquilo que nós esperávamos ser e nós ficamos tristes quando nós pensamos sobre esse ser que nós nos formamos. É importante a gente observar o quanto que o nosso autoconceito e a nossa autoestima diz e até mesmo dita dos nossos comportamentos do dia a dia. E aí, como anda o seu autoconceito? E como anda o afeto que você tem dirigido a ele? Você está satisfeito? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida ou sugestão deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.